Maria, Maria, Maria Pousa-se toda a Maria O varal das vinte e duas fadas e duas bolinhas Pois que pisou a Maria E a água do que errou desgastou-o na Bahia Paruita é, envergada é da Quan Servir a três fogos móvel vai cercar Na direção, programada em Portugal Espirei o Ang Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não